Olá, a nossa aula 4 será sobre ortografia, palavras com G e J, X e CH. É muito importante que vocês assistam aos vídeos anteriores, porque eu já falei também um pouquinho sobre ortografia, falei sobre a importância da influência dos africanos, dos povos da África e também dos indígenas que aqui já estavam no Brasil, para a nossa língua portuguesa. Quantas expressões ou quantas palavras ficaram? E aí, nas duas últimas aulas, nós falamos bastante sobre isso, tudo bem? Depois também nós falaremos aqui nessa aula sobre as dificuldades na grafia. É muito importante que vocês vejam com muita atenção, mas não fiquem somente aqui nos vídeos, é necessário que vocês também pesquisem na internet, busquem exercícios, atividades para treinar e, de certa forma, verificar como são cobrados nos vestibulares. Eu vou deixar com vocês depois no Google Drive este material em PDF, mas é importante porque as explicações aqui, elas não estão lá, né? Não dá para explicar tudo pelo PDF, pelos slides. Então, vamos à nossa aula? Antes de começar, vamos prestar atenção nesse som do G e do J, né? O G, ele só tem o mesmo som do J quando ele vem acompanhado de I ou E. Então, por exemplo, gilete, ele tem o som de G, boia, então fica idêntico o som. Quando é o G, gelo, geladeira, né? Gene papo, que já é uma palavra indígena, então se escreve com J. Agora, se eu acrescentar a vogal A, fica H. Se eu colocar a vogal O, go, então eu tenho, por exemplo, a palavra gago, né? Para explicar bem a diferença do som. Então, o que a gente tem que imaginar é que nós trabalhamos com essa questão de que o G só vai ter o mesmo som do J quando ele tem, acompanha o I ou acompanha o E. Tudo bem? Então, vamos aqui. A primeira regrinha é quando nós falamos que para se ter o som de jar com J são os verbos terminados em jar. Então, quando a gente tem os verbos terminados em jar, como viajar, eu viajo, tu viajas, que eu viaje, que eles viajem. Quer dizer, existem várias outras conjugações, mas nós estamos falando só de algumas para ver. Como o verbo já viajar termina em jar e é escrito por J na sua palavra de origem, então as outras também seguirão a mesma questão. Aí vem o grande drama do viagem com G, que muitos ainda confundem, mas não tem como confundir, tá? O viagem com J é quando nós estamos com o verbo, por exemplo, tomara que eles viajem com tranquilidade. Veja bem, é uma ação praticada, então é o verbo viajar. Viagem, quando ele é substantivo, geralmente ele vem acompanhado de uma palavra que antecede. Aqui no caso, um artigo feminino, singular, que define viagem. Também poderia ser uma viagem, né? Eu desejo ter uma viagem muito importante, tá? Agora aqui é, a viagem foi maravilhosa. Então aqui esse artigo pede, no caso da palavra, viagem como um substantivo. E, portanto, segundo a regra, ele é escrito com G. É uma forma de diferenciar deste verbo, né? Então por isso que ele é escrito com G, tudo bem? Só mais uma questão gramatical. Esse A, ele é um artigo dentro da morfologia, mas quando se fala em análise sintática, ele é um adjunto adnominal. Porque adnominal está ao lado de um nome, né? Substantivos são nomes, né? E aí então, a viagem, o A é um adjunto adnominal, beleza? Espero que a sua viagem também possa acompanhar aqui, né? Além de ter colocado o A, eu tenho também aqui um pronome possessivo. Espero que sua viagem seja incrível. Tá? Então vocês verificam que aí tem uma diferença na grafia. O som é igual, mas a grafia é diferente. Enferrujar é outro verbo que termina em jar. Então tem o enferrujo, enferruge e aí outras conjugações. E aí tomara que os portões não se enferrugem com o tempo. E uma palavra que designa ou que vem derivada dela, né? A ferrugem, aí no caso, né? A ferrugem é sem o em, mas eu tenho aí uma semelhança do significado da palavra ferrugem e enferrujar. A ferrugem estragou aquele portão, tudo bem? Então ferrugem, substantivo com G. Enferrujar ou enferrugem, no caso aqui, ele é verbo conjugado. Então tá, vamos para a próxima. Mais uma regrinha das regras gerais do uso do G. Substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então vamos ver aqui em agem, passagem, garagem, malandragem, viagem, aragem, imagem, coragem, massagem, mensagem. Então não dá para pôr J porque a regra é agem. Aqui igem, fuligem, vertigem, origem. Ferrugem, ugem, ferrugem, lanugem, rabugem. Gente, essas palavras mais difíceis, eu não vou ficar aqui explicando porque atrapalha o que nós estamos colocando no sentido da ortografia. Mas eu estou mandando um glossário no Google Drive. Eu estou mandando aqui um glossário, quer dizer, as palavras mais difíceis encontradas aqui em que eu faço ali os significados, tudo bem? Então não vou aqui me estender sobre o que significa lanugem, rabugem. Vocês vão ter que ver ou também uma coisa interessante que vocês pesquisem, né? Coloquem essa palavra no Google, dicionários, e aí vocês vão achar. Aí cuidado que existe uma palavra com agem, como pagem e lambugem, tá? Então essas duas palavras, elas são escritas com J. É uma exceção aí, normalmente, em razão da origem da palavra, da etnia da palavra, etimologia da palavra, desculpa. Etimologia da palavra, tudo bem? Então vamos seguindo. Eu vou me ater aqui um pouquinho a palavra geleia. Antigamente, antes da nova ortografia, ela era acentuada aqui no E, porque nós temos aqui uma palavra paroxítona com ditongo aberto, EI. Então quando eu falo ideia, veja que tem aqui ditongo aberto, que significa duas vogais que não se separam e, portanto, receberia acento antes da nova ortografia. Com a nova ortografia, essas palavras que são paroxítonos, ó, vamos separar aqui, ó, geleia, então A vai separar do EI, do EI, e então por essa força intonacional aqui, ela é tônica, forte, portanto, não recebe mais, porque houve uma mudança. Palavras paroxítonos com ditongos aberto, não tem mais, acento, ideia, assembleia, tá bom? Existem outras, como o OI, né? Depois vocês vão ver mais pra frente, quando eu falar sobre a acentuação e nova ortografia, que será a próxima aula, tá bom? Então, ortografia também continua, né, porque nós vamos ter lá as palavras acentuadas, né, as que devem ser acentuadas. Eu já falei um pouquinho nas aulas anteriores também, é bacana que vocês voltem lá pra prestar atenção, tudo bem? Então, mais um pouquinho sobre palavras que se escrevem com G, nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Vamos lá, ágio, presságio, contágio, estágio, pedágio, égio, colégio, régio, privilégio, sortilégio, sacrilégio, egrégio. Dúvidas com relação à palavra, vocês podem pesquisar ou perguntar para mim, tudo bem? Sempre estou ali no WhatsApp, vocês podem perguntar no WhatsApp do cursinho ou no meu privado, não tem nenhum problema que eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Agora acho que vem ógio, ígio, desculpa, ígio, litígio, fastígio, vestígio, ógio, necrológio, relógio, úgio, refúgio, subterfúgio, tudo bem? Aí nós temos algumas palavras com J ainda, nas palavras de origem tupi. Aqui tem várias palavrinhas mais desconhecidas e eu coloquei lá também no nosso glossário, tá? Glossário é um conjunto de palavras que estão aí no nosso caso, em nossos estudos, tudo bem? Então aqui temos três coisinhas para falar. Mogi, os gramáticos dizem, como ele é de origem indígena, utupi, ela deveria ser escrita com J, mas quando cadastraram, quando registraram as cidades Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, eles receberam o G, isso sob uma influência do espanhol, segundo aí algumas explicações, tudo bem? Então Mogi, se você se referir à cidade, não mudem, ela está grafada, está registrada em cartórios, então é como se fosse o registro do nosso nome, tá? Existe aí o respeito ao que está registrado, então pode ser com G também, mas originalmente seria com J, e se algo acontecer com isso, vocês têm que entender que originalmente essa palavra seria com J, mas em decorrência da evolução da língua, das mudanças das influências de outras línguas, a palavra também recebeu o G como sendo correto também, tá? Aqui, olha, jiboia também é outra palavra paroxítona, então aqui eu tenho a oxítona, paroxítona e proparoxítona, então a força da palavra está na paróxi, que é penúltima, tá? Penúltima sílaba, jiboia, né? Oi, tá vendo aqui? Ditongo aberto, então paroxítonos com ditongo aberto, não recebe mais acento. Berinjela é outro drama, apesar de ser um ótimo, alguns falam fruto, mas um legume também muito importante. Berinjela pode ser com G dentro de uma questão mais popular, mas pela origem da palavra berinjela é com J, tá? Mas alguns gramáticos vêm e têm aceitado com G, mas se a questão for sobre isso, vocês teriam que dizer que berinjela com J está dentro da sua própria origem, né? Que pode ser uma palavra que tem esse significado com J, e o G, ele foi uma popularização do termo, tudo bem? Então nós temos aqui agora palavras que derivam de outras que já têm um J na sua escrita, como por exemplo, gorjear, né? Aí vem gorjeio dos pássaros, por exemplo, gorja, gerou gorjeta. Então a palavra gorja tem um significado de garganta, mas no sentido popular ele virou aquele dinheiro que as pessoas dão para quem trabalha em hotéis, ou prestam algum serviço, né? Então é dado para os motoboys, para aqueles que fazem as entregas, para os garçons, né? A gorjeta. De laranja, a gente tem laranjeira, laranjal, outras palavras todas que se escrevem com J, porque palavra laranja se escreve com J. Nem daria para ser com G, né? Senão ficaria laranga, né? Então o G aqui não cabe por conta do A. Lisonjear, lisonjeiro, né? Então aí vem as palavras que têm aí origem de lisonja. Lojinha, lojista, vem de loja. Lisonjeira, rigeza, vem de rijo. Varejista, de varejo. Então são palavras que têm esse som e muito obviamente essas palavras que têm o O ou A, percebemos que não dá para colocar o G, né? Senão fica go. Outras palavras que se escrevem com J, e aí sim uma grande explicação, porque é a grafia, como ela veio para nós, né? Granja, hoje, majestade, jeito, objeção, projétil ou projetil. Projétil, jipe, traje, ojeriza, sarjeta, sarja. Essa palavra projétil, ela é uma proparoxítona terminada em L. Então em português do Brasil, projétil, ele é forte na penúltima sílaba, portanto, a recebe o acento segundo a regra. Mas com a nova ortografia, surge também no nosso dicionário o projetil. O acento aqui, a força da palavra, a tonalidade da palavra mais forte aqui é na oxítona. E aí então não tem acento, tá? Porque não tem oxítona terminada em L para acentuar, tá? Tem outras regrinhas que na aula que vem eu vou falar. Então a pronúncia seria projétil, tá? Portugal usa bastante dessa forma para falar e para escrever. Jipe, já falei, traje, ojeriza e sarja, já falei também. Bom, agora a questão do X. O X da questão é, após ditongo, I, A, O, nós vamos perceber que, então, o que é essa história de ditongo que se escreve com X? Por exemplo, caixa, ditongo, duas lugares que não se separam. Então, portanto, o que vem a seguir deve ser o X. É a regra, tá bom, gente? Então, caixa com I. Paixão, né? Quando esse I aqui, no caso é um ditongo, ele não se separa, portanto, recebe o X. Faixa, baixo, 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 baixela, baixa ela, aberto, opa, desculpa. De vez em quando se escorrega aqui. Abaixo. Bom, deixar, agora com EI, né? Alguns falam EI, mas EI. Deixar, queixa, desleixo, eixo. Tudo bem? Agora com OU. Trouxo, rouxinol. Então, uma regrinha que eu deveria gravar. Escreve-se com X palavras com uso após ditongo. Aí, então, eu preciso prestar atenção. Ou, no mínimo, ler bastante, prestar atenção na grafia, para que eu não cometa nenhum deslize na hora da redação ou para responder alguma questão. Tudo bem? Quando a primeira cílula começa com EIN. Enxurrada, enxotar, enxugar, enxada. Olha aqui, EIN, não é IN, né? Enxada. É diferente de inchar, inchada. Aquela pessoa quando incha, né? É diferente. Enxergar, enxofre, engraxar, enxaqueca, enxerto, enxame, enxoval. Então, tem agora uma regrinha sobre esse EIN, que modifica um pouco quando usa-se o CH depois do EIN. Palavras derivadas de cheio, enxer, enchimento, enchente. Ou, então, derivadas de charco, encharcado, chumaço, enxumaçado, chapéu, enxapelar. Então, presta atenção. Algumas palavras são poucas ou pouco usadas, né? Mas a gente precisa ter essa, pelo menos uma vez na vida, né? Ter ouvido e ter lido sobre essas palavras e essas regrinhas. Usa-se X em palavras de origem indígena africana e palavras inglesas aportuguesadas. Aqui eu paro um pouquinho para dizer, olha, dificilmente nós vamos saber qual é a palavra origem indígena ou africana, porque elas se misturam muito. Agora, palavras inglesas que viraram portuguesas, né? Nós falamos de aportuguesamento, né? E aí tem algumas regrinhas. Mas, naturalmente, ocorrem em razão da forma como as pessoas vão se, né? Tanto falar aquela expressão em inglês ou em francês, como já foi no passado. Em aulas anteriores também, acho que eu já falei sobre isso, tá? Principalmente da influência da França, né? Das palavras francesas, foi num vídeo anterior. E a questão aqui das palavras no inglês também, que hoje é muito forte no mundo todo. É porque é a potência maior do mundo ainda, os Estados Unidos, né? Então, eu tenho aqui chavante, xingar, xará, xampu, xerife e xangai. Vamos ver aqui a questão do sh no inglês, do xampu, né? O xerife no inglês. E aí, então, como foi colocado o xampu para a nossa língua portuguesa? Aqui, as duas formas estão no dicionário. Então, significa que as duas palavras já são da língua portuguesa também, tá? É que, no caso do inglês, é assim mesmo que se escreve também em português. Mas, alguns xampus tirados da Amazônia, que tem produtos naturais da nossa terra, vem escrito xampu para dizer, olha, esse aqui é genuinamente brasileiro, né? Então, houve uma aceitação popular dessa palavra. Xerife também, a gente não tem muito essa questão de usar xerife, né? Para essa ideia. A gente tem muito nas regiões mais afastadas, no sertão, a gente tem, assim, o capitão, né? Aquele que manda, mas o xerife não. Mas foi também aportuguesado para o x. Então, a tendência é de que a palavra no inglês sh, que tem som x, né? Também muito parecido com x, e se ele se torne um x. Mas, o interessante é a palavra shopping, né? Ninguém conseguiu aceitar shopping com x. Então, ele fica da forma como ele é agrafado na língua portuguesa igual à da língua inglesa, tá? Shopping center, né? Nós usamos até o center. Enquanto em Portugal, uma curiosidade, o Portugal não aceita shopping center, né? Ele usa central de compras. Aí é uma questão da questão da região, né? Portugal, ele é muito apegado aos valores pátrios, né? A sua própria pátria. Então, não permite muito as influências, né? Aquilo que vem influenciando a questão das línguas estrangeiras, tá? Eles procuram não usar. Também falarei isso em breve. Agora, com a palavra que começa com me, tá? Vamos ver aqui. Mexilhão, mexer, mexerica, mexerico, mexicano, remexer. Então, são palavras que começam com E-M-E, me, e aí então são escritas com X, tá? Vai gravando tudo isso daí. Muita informação, vá devagar, pare o vídeo, preste atenção, pesquise no Google, nas outras livros que vocês têm em casa, para não se esquecerem, tudo bem? Agora, tem uma exceção, né? A palavra também começa com M-E, mas ele escreve-se com X-H, mexa, tá? Mexado, mexar, é relativo a cabelo, tá? A mexa do cabelo, o cabelo foi mexado, vou mexar o meu cabelo, tá? Então, de certa maneira, essa é uma exceção a essa regrinha aí do uso do X quando a palavra começa com M-E. Aí, quando eu tenho palavras do mesmo som, né? Agora, vamos falar ainda de algumas palavrinhas, de algumas grafias que têm o som igual, mas tanto a grafia, que é a escrita, quanto o sentido, são diferentes. E aí, eu paro também um pouquinho para explicar o que são palavras homófonas. Se vocês pensarem em homônimo, né? Se alguém já ouviu falar o que é homônimo, vão pensar numa pessoa que tem o nome de José da Silva. Quantas pessoas em São Paulo, no Brasil, até em Portugal, né? Tem o nome de José da Silva. Então, o que significa José da Silva? O som é o mesmo, se escreve do mesmo jeito, mas não são pessoas iguais, né? Então, é homonímia, algo está parecido, mas não é exatamente a mesma pessoa, ou a mesma palavra, ou o mesmo sentido que está empregado, tá? Fonas significa som. Então, é muito importante que vocês imaginem que fonética, né? Vem de a questão do som. Homófonas, então, é como essas palavras que têm algo semelhante, como é que elas têm significado diferente e quais seriam os significados diferentes. Taxa. Quando taxa é com CH, é uma coisa relativa à reputação. Por exemplo, ele sempre taxa a amiga de esquecida, né? De algum defeito que possa colocar, então, aí afeta a reputação. Ou quando tem algum defeito, também ele foi taxado, né? De desmemoriado, sem memória, tá? Foi chamado de defeito. Ou pequeno prego também, a taxinha. Aquele prego pequeno que você prende. Geralmente, nas escolas, tem o mural e ali tem um feltro ou tem uma questão que dá para furar e pregar ali as informações, né? Pode ser desopor também. Taxa com X é o imposto, é o tributo sempre, tá? Os produtos foram taxados, né? Então, assim, foram colocados ali o imposto, o tributo, tá? Então, é importante perceber a diferença entre taxa com CH e taxa com X. Coxo é aquela pessoa que tem um defeito em uma das pernas e ela anda de forma manca, imperfeita, né? No sentido que não está perfeito os seus membros, né? Capenga. Coxo com CH é uma vasilha para alimentar animais, tá? Olha a diferença, o som é o mesmo. Coxo e coxo. Mas a grafia é diferente e isso causa muita dúvida. Pode tirar uma nota muito grande se eu usar uma dessas palavras de forma inadequada dentro do contexto que eu escrevi, tá? Então, precisa prestar bem atenção no sentido dessas palavras. Cheque é o lance do jogo de xadrez. Cheque mate, né? Muito usado também no jogo de xadrez. E esse cheque com CH é uma ordem de pagamento. É aquele documento em que as pessoas assinam e colocam a data e o valor da compra. Hoje não é muito usado porque nós temos o cartão de crédito, nós temos o cartão de débito, transferências, né? Então, dificilmente nós usamos cheque, mas tem. E o cheque com X, então, é essa ideia de jogo, tá? O broxa, pincel para pintar a parede com X, broxa, pequeno prego também, tá? Então, preste atenção que não é muito usado, mas existe sim essa palavra na língua portuguesa. Chácara. Chácara, gente, com X, ela é uma narrativa popular em verso. Na verdade, é uma narrativa muito antiga, de grande extensão. Então, por volta de 1.700, se usava e principalmente se usa muito em Portugal. Aqui no Brasil não se usa muito para se tratar dessa narrativa popular. Chácara, com CH, é aquela propriedade rural onde tem plantações, né? Chácara. Chá é o título do antigo soberano do Irã, chá. Chá, com CH, é a infusão, aquela bebida que normalmente nós tomamos quentinha ou mesmo gelada, tá? Então, chá é também muito importante que vocês percebam a diferença. Bom, devem ter muitas outras. Eu vou continuar aqui agora, mudando um pouquinho do foco, para falar também de uma palavra chamada solecismo. O solecismo é uma forma de dizer que houve um vício de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagens, né? Mas aqui vamos caracterizar alguns como desvio gramatical, ou quando a palavra está escrita ortograficamente de forma inadequada, ou falada também a questão do som, que eu falo de forma inadequada. Então, eu preciso prestar atenção também nesse sentido. Vamos a mais, que eu mais ouço. Irei no banheiro. O aluno até fala nu com o U. Irei no banheiro. Quando o aluno falava isso para mim na sala, eu falava, não, veste a roupa e vai ao banheiro. Quem vai, vai a algum lugar. Claro que eu falava com delicadeza para não ofender. Mas diria, vá ao banheiro. Sim, pode ir ao banheiro. Então, ir é a ir a algum lugar. Tudo bem? Então, eu preciso prestar atenção no sentido que a palavra tem, que aqui, no caso, nós chamamos isso de concordância verbal. Alguns verbos carregam com ele essa questão da preposição. Então, irei a, e aí vou acrescentar, se fosse um feminino aqui, uma crase. Irei a escola, tá? Eu vou colocar uma crase aqui no a, porque a palavra escola é feminino, então vai dar o sentido da crase. Outro assunto que eu tenho que tratar com vocês também. Essas meninas são engraçadas. Então, isso aqui já é uma concordância nominal. Falta aqui a concordância com a meninas. Meninas é o substantivo. Engraçada é o adjetivo, né? Que qualifica meninas. Então, o adjetivo sempre concorda com o substantivo. No caso aqui, meninas. Meninas são engraçadas de verdade. Essas meninas são engraçadas de verdade. Fazem, o verbo fazer, no sentido de tempo passado, não se usa no plural. Ele deve ser usado no singular. Então, faz dez meses que viajei a Paris. Tudo bem? Então, eu preciso colocar aqui essa questão. Um minutinho que eu vou beber um pouquinho de água. Então, não usem o plural para indicar tempo passado. Faz dois dias que não estudo. Faz, tá? Comece a se habituar ao uso dentro da normalidade, dentro da formalidade, né? Para que vocês possam, então, se acostumar. No dia a dia, eu sei que as pessoas não prestam atenção a isso. Mas, na hora de escrever, é necessário saber dessa regrinha. A expressão gente, muito usada, né? No sentido do plural nós, né? Do pronome, da primeira pessoa do plural nós. Por isso que, se fosse nós vamos, até seria aceitável, né? Porque está dentro da questão da gramática normativa. No mínimo, para dizer de acordo, né? Mesmo que seja de forma coloquial, a gente vai viajar amanhã. É uma forma coloquial, mas muito aceita. Mas, quando eu escrever na redação, eu não posso usar gente. Eu tenho que usar o nós, ou então o próprio verbo no sentido de nós, né? Na conjugação da primeira pessoa, mos. Iremos viajar amanhã. Tudo bem? Então, é importante também prestar atenção nessa questão da gramática da norma culta. Jonas, não. O não é um adverbo de negação. O jamais é um adverbo de negação. O sempre é um adverbo afirmativo. O quando ele indica tempo, né? Adverbo de tempo. Então, aqui eu preciso colocar isso de uma forma bem de acordo com a regra. O me, na verdade, ele é um pronome. O verbo emprestar e o me está depois do verbo. Se fosse sem essa questão, né? O do não. Jonas emprestou-me seu livro. Ótimo, estaria correto. Jonas emprestou-me seu livro. Mas, como tem o não, o não, ele atrai o me e ele vem para antes do verbo. Então, veja aqui. Jonas não me emprestou o seu livro. Enganei-me com aquela pessoa se eu não tivesse o jamais, né? Então, como eu tenho o jamais aqui, ele vai atrair e vai. Jamais me enganei com aquela pessoa, tá? Então, eu tenho que trazer para antes. Quando está depois do verbo, eu estou usando a ênclise. Quando está... Antes aqui, né? Antes do verbo, eu estou usando a próclise. Então, aqui é próclise. Se eu fosse colocar no meinho da palavra, como aqui emprestar-lhe-ei um livro, então, aí eu vou ter a mesóplise, está no meio do verbo. Isso vai ser falado mais para frente também, colocação pronominal. Ele sempre esqueceu-se, não. Ele sempre se esqueceu de mim. Quando? Todo o que o vai atrair, tá? Uma regrinha que fica fácil de decorar. Que o... Tomara que empreste-me o seu livro? Não. Tomara que me empreste o seu livro. Quando? Referiu-se à amizade? Não. Quando se referiu à amizade? Se fosse quanto referiu-se à paz? Quanto se referiu à paz, tá? Então, todas as palavras que tem antecedem o verbo e tem que, u, vai atrair o pronome para antes do verbo. Tudo bem? Eu sei que isso não é uma questão muito fácil, mas eu preciso mostrar para vocês. Então, cabe a vocês também pesquisarem um pouquinho mais sobre a questão das partículas que atraem o pronome, tá? Para próclise, tá? Vocês podem pesquisar, então, colocação pronominal. Eu acho que é importante também estudar sobre isso. Bom, estamos quase chegando ao final. Solecismo ortográfico é a grafia, no caso, né? Como é o caso de solecismo também, é uma inadequação, não só daquilo que eu falei na sintaxe, mas também na palavra, na escrita. Muitos, ao falar caderneta, que vem de caderno, né? Caderno, caderneta, essa seria a grafia correta. Mas alguns podem dizer cadernerta ou cardeneta. Então, é preciso prestar atenção tanto na escrita quanto na fala. Advogado. Ai, o advogado esteve aqui. Tudo bem, eu sei que é da questão mais popular, né? Das pessoas que ouvem e vão reproduzindo a palavra do jeito que entenderam. Dá para entender a quem está se referindo? Dá. Mas eu preciso também saber que existe na grafia adequada. É advogado. Até meio um demudo, né? Que as pessoas falam advogado. Descarrilhar, não é descarrilar. O trem descarrilou, tá? Outra palavra muito usada ou falada ou escrita de forma inadequada. Privilégio, não é privilégio, tá? Eu tenho o privilégio de ser a professora do cursinho, né? Aqui de vocês. Aí eu tenho outras palavras que a pronúncia, ela é feita como rúbrica. Não, é rubrica. Então, eu estou aqui deixando que a rubrica... O que é rubrica? Bom, ela tem basicamente dois significados. Um é do visto que é dado nos contraços. Faça a sua rubrica em cada folha, né? Então, assim, hoje fala-se visto, mas também pode ser rubricar, né? Dar alguma espécie de visto no papel. Pode ser também quando vocês já viram o teatro, né? No texto, para o ator estudar, existem algumas rubricas, que é sorrir agora. Tem lá a frase que ele vai ter que falar no ato, né? Na questão da peça teatral. E existem umas orientações dadas, né? Ou pelo próprio autor, ou pelo diretor, em que existem algumas rubricas que são formas de como a pessoa sorria, chore, tá bom? Esperneia. Então, a gente tem essas informações que são a rubrica e nunca a rubrica, tá? Sei por que as pessoas... Porque se fosse rubrica, ela teria acento. Como ela não tem acento, porque toda palavra proparoxítona deve ser acentuada, ela seria uma proparoxítona, né? Oxítona aqui no K, no bri, paroxítona, e proparoxítona no RU. E não é, senão ela teria que ser acentuada. Como ela não é acentuada, a força dela está na paroxítona. Mas não existe regra de paroxítona terminada em A. Não existe. Então, como não tem regra para isso, ela não recebe acento. Outra palavra que a escrita é exordial, mas muitos falam porque acham que é X. E aí existe a palavra fixo, crucifixo, que é o som de X, 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 de C. E aí, então, alguns falam para exordial, fala-se exordial. Esse Z está aqui para mostrar, olha, o som é de Z. O dicionário mostra assim. Quem for procurar essa palavra vai ver entre esses dois aqui, essas duas barrinhas, que é o som que representa exordial. Inexorável, não é inesorável, também aproveitem para ver o significado lá no dicionário e vejam que tem uns bons dicionários, se não estiver em casa. Talvez o Micaelis vocês consigam ver pela internet e aí ele vai mostrar o som inesorável. Aerosol, muitos falamos, né? Aerosol, de tanto ouvir, nós nem gostamos muito do termo aerossol. Bom, gente, a aula de hoje está terminando. Eu vou deixar aqui uma pequena atividadezinha que eu sempre faço. Dá uma pausa aí no seu... Faça uma pausa aí no seu vídeo, dá uma lida na questão e procurem a resposta. É óbvio que eu aqui em seguida já vou dar a resposta dessa questão. Ela foi feita em 2017. E 17, quanto à grafia correta das palavras, a alternativa que apresenta pelo menos um vocábulo escrito incorretamente, então eu tenho que buscar uma palavra incorreta nas alternativas abaixo. Mexer, lembra? Vem lá das palavras começadas com M. Recalchutar, extraoficial, bactérias, obsoleto, repusesse... Bom, no A. Vamos voltar aqui. A. Mexer, recalchutar, extraoficial. B. Bactérias, obsoleto, repusesse, gorrojeta, indústrias, refúgio, analisar, êxito, enxaqueca, quisesse, enxurrada, trouxa. Percebe que não vem de cheia, enxurrada não vem de cheia, tá? Não vem também de charco, apesar de ser relativo à chuva, né? Mas vocês vão ver aqui uma pegadinha, né? Quando eu der o gabarito e eu vou aqui perceber. Então, basicamente, eu estou dando a resposta, mas eu quero que vocês pensem, né? Novamente aqui, se todas estão corretas e qual é incorreta. Quisesse, enxurrada e trouxa. Resposta. O quisesse está corretíssimo, trouxa está, né? Olha aqui, porque nós temos aqui um ditongo, né? Trouxa não se separa, então eu sei que escreve com X. O quiser, que é o verbo querer, né? Ele sempre vai ser escrito com S. E aí tem o som de dois S dobrados aqui, então sim, está corretíssima. A enxurrada, eu fiquei pesquisando por quê? E fui perceber que no dicionário de Portugal, no Brasil nós não temos, existe a palavra churro. Que é relativa a um buraco por onde entra a água nas terras de fazendas. Quer dizer, tem uma relação com isso? A força da água, onde a água vai escoar? Então, vem desse churro, tá? Eu pesquisei, então eu acredito que seja essa forma. Existe também uma questão do líquido que vem da urina de animais que tornam depois um esterco, tá? Que estão em cima do esterco, então eles vão ali urinando, fazendo xixi, né? E esse líquido chama-se churro também. Mas, é muito mais parecido com essa ideia de águas correntes, né? Para um buraco, onde a água vai entrar com força, tá bom? Então, acho que esse sentido é importante. Bom, por aqui nós vamos parando a nossa aula de hoje. Vamos finalizar. E gostaria muito que vocês continuassem fazendo as nossas atividades lá no Google Drive, assistindo aos vídeos. Até a próxima. Tchau.